Boa tarde a todos e a todas. Estamos retomando aqui as entrevistas da Fundação Perseu Abramo sobre os livros publicados na coleção Projetos para o Brasil. Hoje nós temos a grata satisfação de ter o Marcos Dantas aqui conosco para a nossa conversa. O Marcos é professor titular da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é doutor em Engenharia de Produção pela COP, exerceu as funções de secretário de Educação à Distância do MEC, secretário de Planejamento e Orçamento do Ministério das Comunicações, tendo também integrado o Conselho Construtivo da Anatel. É membro eleito do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Marcos Dantas é ainda autor do nosso livro Comunicações, Desenvolvimento e Democracia, pela série Projetos para o Brasil. Muito boa tarde, quase noite, nesse dia frio de São Paulo, até que enfim chegou o inverno, um pouco atrasado? Um pouco atrasado mesmo, senhoriano. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal que estiver aí na rede nos acompanhando. É um prazer estar aqui nessa discussão, nesse lugar que é um centro de formulação e debate e construção de ideias do PT e do Brasil. E sempre agradecendo a oportunidade que eu tive de escrever esse livro para vocês, porque foi um trabalho que é muito meu orgulho. Nós te agradecemos muito. Então vamos lá, Marcos. O livro aborda as comunicações sobre diversos aspectos, mas se destaca o fato da comunicação surgir como um meio de alavancagem do capitalismo e não da democracia. Gostaria que você começasse sua fala por aí, se fosse possível. É, vamos lá. O conhecido economista, o John Kenneth Galbraith, tem uma frase que eu penso que é definitiva. Seria impossível pensar o capitalismo industrial tal como o conhecemos sem a televisão. Por que que ele, o que ele quer dizer com isso? É que, embora o capitalismo tenha evoluído em outros tempos, de acordo com o famoso espírito protestante do Weber, aquele espírito frugal, puritano, da poupança, de uns 100 anos para cá, o capitalismo não teria se mantido, não teria evoluído, não teria seguido processos de acumulação, não teria saído das suas crises, se não mudasse a mentalidade de uma boa parte da sociedade e transformasse essa sociedade em consumidores compulsivos. Já existe até, eu acho muito de falar do Thorsten Webelin, que já no final do século XIX chamava atenção para isso, na teoria da classe sociosa. E de lá para cá, cada vez mais, o sistema se apoia num processo de produção de consumo. Sem produzir consumo, ele não consegue produzir mercadorias. E esse processo de produção de consumos é justamente o que faz o sistema midiático, no seu sentido maior, o que faz a indústria cultural, como foi definida já há muito tempo. Ela é aquele setor do processo produtivo, ela é aquele segmento do processo produtivo que cria as condições culturais, psicológicas, subjetivas, simbólicas, que impulsionam o consumo, que nos torna consumidores. Não é uma questão só de você ter a publicidade. A publicidade é importante para que você escolha o que quer consumir. Mas primeiro você tem que ser convencido de que o padrão de roupa, por exemplo, vou citar um exemplo, o padrão de roupa é tênis. Depois que você está convencido que o padrão de roupa é tênis, aí você vai escolher qual é a marca de tênis que você preferir. Aí o papel da publicidade. Mas para você incorporar essa ideia conscientemente, psicologicamente, aceitar que este é um padrão, você vê isso nas imagens de mídia, nas imagens esportivas, nas celebridades, num monte de coisas assim, que cria um sistema de vida, um cotidiano, que passa a ser tão natural quanto a Serra da Mantiqueira, por exemplo, que você não questiona mais. E a partir daí você se insere no processo de consumo. E esse é o papel dos meios. Mas ao mesmo tempo que ele cumpre esse papel de produção de consumidor, ele é um setor empregador. É um setor que capta, mobiliza muitos investimentos, milhões e milhões de dólares. É um setor que gera renda, é um setor que gera lucro. E que hoje é um setor que vende diretamente. Você não consome mídia se você não tiver televisão, não tiver computador, não tiver essas coisas, smartphone. Então, isso aí tem todo um processo de produção tecnológica. Então, é um setor que hoje ocupa, em termos mundiais, de acordo com diferentes estatísticas, algo em torno de 6% a 7% do PIB mundial. E é dos menos afetados pelas grandes crises que estão por aí. E aqui no Brasil mesmo, ele ocupa cerca de 6% a 7% do PIB brasileiro. Incluindo, nesse cômputo, porque isso é tudo articulado, não só o que a gente costuma pensar como mídia, audiovisual, programa de televisão, cinema, coisa e tal, música, mas também a produção dos equipamentos e sistemas necessários para que isso chegue na mão de alguém, na casa de alguém, o aparelho de televisão, as torres, o satélite, tudo isso. E também a infraestrutura necessária, os cabos, as torres também, tudo isso, quer dizer, você incorpora esse conjunto de elementos, isso forma um grande complexo industrial, que tem a cultura como produto. E via cultura, o consumidor como seu real produto. Exemplos são milhares, mas, por exemplo, o segundo saldo positivo na balança comercial dos Estados Unidos, que é uma balança comercial altamente negativa, essa balança comercial seria ainda um pouco pior não fosse o saldo positivo que lhe é proporcionado para o Hollywood. E é o segundo. O primeiro é a indústria farmacêutica, o Hollywood é o segundo. Então a gente percebe que nós estamos tratando de um setor que, embora a gente esteja habituado e sempre se preocupa muito e tem que se preocupar com as questões culturais, com as questões políticas, com as questões ideológicas, nós estamos também tratando de um setor que, inclusive no Brasil, é muito importante economicamente. Então, hoje em dia, quando você pensa nesse setor, que é o que eu tento colocar nesse livro, a gente tem que pensar esse setor também como parte de uma política industrial, como parte de uma política econômica, como parte de uma política de desenvolvimento, associando esses elementos que são, de fato, contraditórios. Cultura, ideologia, acumulação, lucro, são, de fato, contraditórios. Muito bem, Marcos, muito interessante essa sua abordagem. Estou lembrando aqui, nós fizemos um debate aqui na Fundação com o pessoal da FUP, para dar a ideia do que é o 6% estimado nas comunicações do público brasileiro, o complexo petróleo-gás da 13%. Nesses 6% aí, você já está incorporando o que é hoje essa, digamos assim, presença forte das empresas de telefonia, que também fazem comunicação. Claro, lógico, lógico. As empresas de telefonia também fazem, não, elas fazem. 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 Você não tem acesso a nada se não tiver as empresas de telecomunicações te dando infraestrutura. Se você consegue assistir no Brasil inteiro alguma rede de televisão, isso é graças às empresas de transporte a longa distância. Alguém tem o satélite, eu não vou aqui dar nome, mas alguém controla esse satélite. E é o satélite que permite assistir qualquer rede de televisão no Brasil todo, senão você só assistiria na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, ou só teria emissoras locais em uma em cada cidade. Então, esse complexo tem que ser olhado no seu conjunto. E ele só não é maior no Brasil porque nos últimos 10, 15 anos, talvez só nos impacta com o petróleo, porque nos últimos 10, 15 anos nós destruímos a nossa indústria de telecomunicações. É assim. Nós tínhamos uma indústria importante de telecomunicações, fabricantes de equipamentos. Eu costumo dizer para os meus alunos, embora eles fiquem meio assim, incrédulos, que há 25 anos atrás, nesse campo, o Brasil era tão desenvolvido quanto há 25 anos atrás era, por exemplo, uma Coreia. A Coreia foi embora e nós ficamos. E com isso nós perdemos uma parte importante desse campo industrial, que era o campo, desse campo econômico, quer dizer, econômico industrial, que era o campo industrial mesmo, o campo da manufatura. E nós nos tornamos... Sim, mas isso dentro do problema geral de queda da industrialização. E aí se insere no problema geral exatamente da desindustrialização que o Brasil... E esse foi um dos setores mais vitimados pelo processo de desindustrialização. Hoje em dia nós somos altamente importadores de tudo nessa área, praticamente, o máximo que a gente pode fazer é montar aparelhinho, mas para montar importância... Nem a capinha faz. É, não, nem a capinha faz. Não faz nem o projeto tecnológico, não faz o desenho e não faz os componentes, incluindo capinhas. Importamos tudo e é um dos itens mais fortemente deficitados na nossa balança comercial. Muito obrigado a todos e a todas. Eu queria lembrar que o último bloco da nossa conversa de hoje, nesse final de tarde, é com a pergunta de vocês. Então, por favor, quem quiser fazer alguma pergunta, algum aporte ao nosso debate, está aqui o e-mail tvteve.org.br. A nossa conversa de hoje com o Marcos Dantas é da série do Projetos para o Brasil. Aqui nós já conversamos com a Ana Fonseca, com o Eduardo Faiani, o Vladimir Pomar, o Vicente Carlos, Trevas e o Guaracim e o Guaracim e o Guaracim Muito bem. Professor, vamos mudar um pouco de assunto. Aqui no caso brasileiro, ainda mais ligando com esse problema da desindustrialização, da desnacionalização da parte da indústria da comunicação, mas tem uma enorme concentração dos meios de comunicação. Como é que isso se dá? Concentra para produzir comunicação e produzir consumidores, mas também concentra que são grandes importadores? Como é que funciona? Em primeira, é interessante observar o seguinte, essa concentração é mundial. Concentração é mundial. Hoje, esse campo, em termos internacionais, ele é dominado por um pequeno e poderosíssimo grupo midiático, ou corporações, melhor dizendo, que incorporam dentro dela o negócio de produção de conteúdo, a programação através de centenas e centenas de canais e o transporte, muitas vezes. A maior corporação de mídia do mundo é a corporação que se chama Concast NBC Universal, que fatura para lá de 60 bilhões de dólares por ano. A Concast, a Concast era originalmente uma empresa de infraestrutura de televisão a cabo, a maior dos Estados Unidos, não é? NBC era originalmente uma emissora, uma rede de televisão que era a maior dos Estados Unidos, uma rede de televisão aberta, não é? E o Universal é um grande estúdio de Hollywood. Esses três se fundem numa corporação só e hoje é a maior do mundo. Entende? Outra, Time Warner. Não é? Time, originalmente, era uma corporação de imprensa com algumas revistas bem conhecidas. O Warner é um nome bem conhecido como produção de conteúdo. Ela chegou a ter uma época a uma infraestrutura de cabo também que era a Time Warner Cable, depois se desfez, não é? E é a segunda maior corporação de mídia do mundo também com faturamento para lá de 40 bilhões de dólares. Quer dizer, então você tem um setor que ele tende a uma concentração global, sem trocadilhos, não é? E essa concentração também se reflete no nosso país, não é? Por um conjunto de fatores, alguns, digamos, naturais, entre aspas, e muitos, e muitos são fatores políticos que vêm da própria história desse setor. No Brasil, a partir dos anos, a partir dos anos 70, quando você teve a construção no Brasil de uma infraestrutura de telecomunicações, que era a Embratel estatal, através dessa infraestrutura foi possível construir redes, redes de televisão dignas desse nome. e aí você tem um processo econômico que alguns mercados como o Rio e São Paulo sustentam uma grande emissora, sustentam uma produção realmente, sustentam estúdios, sustentam roteiristas, artistas, esse tipo de coisa. Outros mercados não têm esse poder todo. e isso acontece nos Estados Unidos, que tem um senhor mercado, acontece no Brasil também, cujo mercado é muito menor. Então, a tendência, a não ser que você tenha um Estado que intervenha como nos Estados Unidos e interveia, para tentar contrabalançar certas tendências, a tendência é justamente de que, nesses mercados que concentram recursos, capacidade de financiamento, de sustentação do processo produtivo, esses mercados acabam gerando uma produção que chega nessas outras pontas a custo marginal quase zero. É mais fácil para o investidor local, para o dono de uma emissora local de televisão, adquirir um pacote pronto do que investir no pacote dele, porque ele vai ser sustentado no pacote dele por loja de ferragem, padaria, esse tipo de coisa que não sustenta. Sem falar que, para boa parte desses investidores que usam esses meios, que são produtores de consumidor, como eu estou falando, interessa o mercado nacional. Você não fabrica o carro em São Paulo para vender só em São Paulo, você fabrica para vender no Brasil todo. Então, você quer um consumidor que tenha uma cabeça de consumir carro, não importa se mora aqui em São Paulo ou numa cidadezinha interiorana. Então, este conjunto de fatores, e mais os fatores políticos da época, na época do regime militar e tudo mais, contribuiu para uma concentração midiática, e nós vivenciamos realmente nos anos 70, 80, um processo de eliminação de uma certa competição que existia na imprensa escrita, e praticamente a formação de grandes conglomerados que incluem televisão, rádio, imprensa escrita, e hoje evoluem para outros meios. Então, você hoje tem um processo, grandes corporações dentro do país, grandes corporações essas que passaram a enfrentar de uns anos para cá a concorrência internacional. a gente não pode esquecer isso, sobretudo pela televisão a capa, pela televisão por assinatura, melhor dizendo, que está crescendo, que está se expandindo no Brasil, você tem a penetração desses grupos, como é o Concast, o Time Warner, Disney, Viacom, News Corp, que começam, então, a construir de fora para dentro uma concorrência com os grupos nacionais, o que levanta uma outra questão para a gente discutir, se for o caso, que é o fato de que mal ou bem, ruins ou não ruins, não importa a avaliação que a gente faça, esses grupos nacionais trabalham com a cultura brasileira e com a língua portuguesa. E os grupos estrangeiros chegam com uma cultura basicamente americana, americanizada, e isso, eu acredito, que gera perigosamente um impacto na nossa própria formação política ideológica. Eu me lembro de uma situação no início do primeiro governo Lula, que o ministro das Comunicações à época, também a discussão era misturada com a entrada da TV digital, ele falava, temos um pequeno grande negócio aqui no Brasil de capital nacional, não me lembro a cifra, tipo 10 bilhões de dólares. Só que, o que temos que enfrentar são grandes corporações internacionais de 100 bilhões de dólares. Exato, era essa a mesma cifra. Era a mesma situação. E, portanto, 10 anos depois, a associação se deu com as corporações nacionais. Ah, exatamente. Você adquire o pacote que vem tudo junto. Se você fizer uma relação das 50 maiores corporações mundiais de mídia, que no topo está a Concast e a NBC Universal, das 50 maiores, você só vai encontrar duas latino-americanas, que é a Globo Brasileira e a Televisa Mexicana. E com um detalhe adicional, e tirando essas duas latino-americanas, você não encontra mais nenhuma, nenhuma do chamado terceiro mundo, do que algum dia se chamou terceiro mundo. O resto é tudo, Estados Unidos, Europa, agora entra a China, Coreia, Japão, Austrália, Canadá, e fica aí. As outras 48 são desses países. Você não encontra mais nenhuma latino-americana, para nem falar de africana e para nem falar de asiática, excluindo, claro, China, Japão, Coreia. Ficar na Índia, não? Não. Dessas 50 maiores, você só tem duas latino-americanas, uma é a Globo e a outra é a Televisa. A gente já tem aquele grande problema, né, professor? Bilhões de pessoas, só que com um corte abismal. Com um corte abismal, exatamente. Ou não entra. Exatamente. Não são produtos e não são consumidores e nesse capitalismo que nós temos hoje aí, não tem nem mesmo chance de virem a ser consumidores. Então, eles são jogados para fora, jogados no meio do Mediterrâneo. como já disse, algum desses pensadores liberais, desnecessários. São desnecessários, exatamente. Do ponto de vista do grande capital, hoje em dia, são um grande problema. Só isso. Está aí o Trump, agora, que é um homem de mídia, fazendo uma campanha para presidente dos Estados Unidos e pregando, colocar um muro para valer, separando o México dos Estados Unidos. dos Estados Unidos. É isso. Exatamente esse é o problema deles. É realmente fundar um mundo apartado. Um mundo apartado. Esse é o que é um... Marcos, vamos falar um pouco, tocamos no assunto da TV digital. Qual foi o processo de implantação aqui no Brasil? Tem alguma comparação com implantação em outros países? O que que ocorreu, afinal? TV digital. digital é um outro tema também que a gente deveria olhar a partir dos processos mundiais. E, na verdade, em algum... Exatamente, quando se dá a grande crise do capital nos anos 70, a crise que os economistas chamam de crise condratiefiana, aquela crise estrutural dos anos 70, e o capitalismo começa a buscar soluções para sair da crise, o grande investimento que o Japão, os Estados Unidos, a Europa, cada um, à sua maneira, fizeram foi na indústria eletroeletrônica, no digital, no digital em geral. e um dos elementos que fazia parte desse pacote, isto aqui é a nova fronteira de acumulação que vai permitir a recuperação do sistema capitalista, um dos elementos desse pacote era a busca do que, na época, se chamava uma televisão de alta definição. Por um conjunto de fatores, mas para facilitar a compreensão do pessoal que está nos assistindo, um dos fatores era o seguinte, é que todo mundo que, nesses países, Japão, por exemplo, Europa, Estados Unidos também, todo mundo que podia ter televisão já tinha televisão. Você tinha que esperar o filho do cara sair de casa para ter uma quarta televisão, porque na casa do cara já tinha três. Então, quando você propõe um processo de renovação total da televisão, vai ser não só a renovação dos sistemas de transmissão e tudo mais, mas também o cara que está lá na cabeça da sociedade de consumo, o cara agora tem uma televisão nova, a imagem é belíssima, como é que você ainda está com essa sua televisão velha? Aí ele joga fora aquela velha e compra uma nova, ainda mais que tem uma Copa do Mundo, a Copa do Mundo é importante, porque aí tem uma Copa do Mundo, nesta Copa do Mundo assista com um aparelho novo, bonito, coisa e tal. Então, essa ideia de uma televisão de alta definição, como se dizia, é que vai levar num processo de pesquisa e com investimento de... na Europa chegou a 2 bilhões de dólares. 2 bilhões. 2 bilhões. No Japão chegou a algo em torno de 800 milhões de dólares, articulando o Estado, que era o grande arranjador, e, inclusive, na liderança disso estavam as empresas de televisão público-estatais, como a NHK japonesa, a BBC britânica, e articulando os grandes fornecedores, os grandes fabricantes de aparelhos de TV e de sistemas, a Sony, Samsung, a Philips na Europa. Então, este processo que dura uns 10, 15 anos gastando-se milhões e milhões de dólares vai, em um determinado momento, levar à constituição de três sistemas tecnológicos, o japonês, o americano e o europeu. Como nessa mesma, quando está se dando esse processo, o que nós aqui no Brasil fizemos foi exatamente caminhar para trás? Foi exatamente o momento que a gente, ao invés de estar investindo, aproveitando a base que nós já tínhamos de indústria eletroeletrônica, investir nessa nova etapa, a gente destruiu a nossa indústria? Chega um momento que os nossos rádio difusores, as grandes redes de televisão, olhando essa dinâmica que está se dando lá fora, dizem, nós queremos também. Nós queremos essa televisão nova, bonita, coisa e tal. E claro que os fornecedores de equipamentos e sistemas lá fora, olha, nós também queremos esse mercado brasileiro. Então, somam-se os interesses. E aí, teve um conjunto de pesquisas de natureza de engenharia, ainda na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Teve um conjunto de pesquisas de natureza de engenharia que demonstrou que, dos sistemas existentes, das tecnologias existentes, a que seria melhor, sobretudo para o contexto paulista, para a cidade, porque as pesquisas foram feitas na cidade de São Paulo, então, para as condições orográficas, para as condições prediais, para as condições de mercado da cidade de São Paulo, demonstrou que, do ponto de vista da engenharia, o melhor sistema era o japonês, depois o europeu e o americano tinha que ser descartado. Os americanos não gostaram nada dessa coisa. É, geralmente comprado. Mas, a partir dessa demonstração, os nossos radiodifusores aqui começaram, então, a mostrar maior interesse pelo sistema japonês. quando o presidente Lula assumiu, e aí eu tive até a oportunidade de participar no Ministério das Comunicações, até como você descreveu aí, eu pude ter essa oportunidade, essa feliz oportunidade de participar desde a transição, as pessoas devem estar lembradas, houve aquele processo de transição, aqueles grupos de transição, desde a transição até a época em que o ministro das Comunicações, no primeiro ano do governo Lula, que foi o deputado Miro Teixeira, de participar do debate da construção de uma política. E aí nós, ali, nas conversas que a gente teve, era, bem, essa política não deve ser apenas uma política de tomar uma decisão tecnológica, qual é o melhor sistema? Não, vamos aproveitar as novas oportunidades que a televisão digital oferece, né, e vamos, então, fazer uma política de natureza social, cultural, legislativa, né, para que esta transição seja também uma transição do nosso atual modelo de televisão, do ponto de vista político-cultural, para um outro modelo de televisão, né. Então, qual eram as possibilidades que a televisão digital abria? a interatividade, era uma possibilidade, que a televisão é basicamente um meio unidimensional, você poderia tornar um meio que daria espaço para que quem está assistindo possa mandar algum tipo de mensagem de volta, né. então, isso era uma solução possível, tratasse apenas de desenvolver, a outra solução possível é que você, dependendo do tipo de resolução, vamos dizer assim, do tipo de resolução que você usa no processo de transmissão, você pode, em um canal de televisão, um canal de televisão aberta, você pode multiplexar, como se diz em linguagem técnica, ou seja, uma linguagem mais simples, que você pode transformar um canal em até oito canais, na verdade é um canal, em termos técnicos, em termos de rigor, são oito programações simultâneas, entende? O cara vai chaveando ali, né, agora, isso daria chance de você, então, ampliar o número de programações, né, e, portanto, permitir a entrada de outros atores, digamos, no sistema, né, então, foi a gente partir um pouco com esse sonho, né, foi um pouco com esse sonho, mas, infelizmente, um conjunto de fatores que vieram depois, ao longo do governo Lula, acabou que, praticamente, matou esse processo, matou esse projeto, infelizmente, eu sou obrigado a dizer isso, sim, claro, entende? O projeto não avançou, né, e você teve um avanço, a televisão digital foi se implementando no país, dentro de um mesmo modelo de televisão, apenas uma melhoria de qualidade, né, sendo que tem um detalhe adicional nisso aí, a gente fala, pensa em televisão digital, pensa muito na televisão aberta, na televisão terrestre, mas, a rigor, a televisão é televisão, seja no espaço aéreo, na atmosfera, seja no cabo, seja no satélite, e a televisão digital, no satélite, no cabo, avançou normalmente, digamos assim, sem nenhuma política, sem nenhuma discussão, sem nenhum debate, entende? Então, ela, isso tem vários impactos, um dos principais impactos, que a gente, a gente previa na época, né, que como acontece com toda a inovação tecnológica, quem primeiro consome a inovação tecnológica, são as camadas de mais alta renda, é natural, e na medida que elas vão incorporando aquilo, o custo da tecnologia vai baixando, o custo da inovação vai baixando, e aí você consegue chegar na camada de mais baixa renda, né? Como a incorporação da TV digital acabou se dando no cabo e no satélite, essas camadas de mais alta renda ficaram na TV digital fechada, onde você, inclusive, assiste também os canais abertos, né? E com isso, essa incorporação das camadas de mais baixa renda, ficou também mais difícil, porque não houve esse processo de barateamento do sistema ali na baixa renda. Então, teve um processo que hoje, aparentemente, pelas informações que a gente tem, a cobertura digital já praticamente chegou no país inteiro, né? Parece que, devido à melhoria do padrão de renda, políticas de crédito, uma série de coisas assim, foi possível acelerar a entrada das camadas médias, ou médias baixas na TV digital aberta, né? Porque começaram a renovar os seus equipamentos, né? Aí você compra um equipamento novo, você já está comprando esse equipamento com o sistema digital incorporado, né? Mas, mesmo assim, neste momento se está discutindo uma espécie de bolsa conversor, né? Para que o pessoal mais baixa renda possa ter também acesso a comprar um dispositivozinho, um equipamentozinho que acopla na televisão velha e dá uma certa sensação de TV digital, entende? Mas isso é uma coisa, é um processo que ainda está em discussão, né? Porque a esta altura existe uma pressão muito grande do capital, sobretudo das teles, né? Para liberar, para limpar uma determinada faixa do espectro que é ocupada ainda pela TV analógica, que é uma faixa do espectro que, do ponto de vista técnico, é considerada muito boa, de alta qualidade para as comunicações móveis. Então, há uma pressão de acelerar esse processo, que não é nenhuma novidade brasileira, essa pressão também houve nos Estados Unidos, né? Para liberar essa faixa de espectro, para... E do ponto de vista do governo também, tem uma vantagem de liberar essa faixa de espectro, porque essa faixa é leiloada e, num momento que você está precisando de grana, é sempre uma boa ideia poder leiloar esse espectro, porque estão pagando bilhões de dólares por ele. Por conta de um avanço tecnológico também. É, exatamente. Porque nessa breve história da implantação da digital, o que me deu a impressão é que tem uma convergência e uma disputa com o mercado, onde as grandes corporações se adiantam para pegar essa faixa de renda mais alta. Exatamente. Daí não consegue ter uma política pública que faça a socialização do benefício. Exatamente, é isso. No momento ou numa situação em que não há uma formulação clara de uma política pública e um agenciamento de segmentos sociais que possam dar sustentação a essa política, acaba que a política é completamente conduzida pelos grandes interesses corporativos que olham para isso aí como fonte de lucro. Mas, Marcos, entra num outro assunto. O que é o controle dessas grandes corporações que dominam, digamos, o físico, a produção do conteúdo, a transmissão e democracia? Bem, eu penso, eu ainda penso que é difícil você associar capitalismo e democracia. Talvez seja uma velha ideia, talvez seja uma ideia ultrapassada, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de associar mercado e democracia. E, como hoje o mercado não funciona sem este sistema que nós estávamos conversando aqui? Não funciona sem este sistema. não funciona sem esse processo de produção de consumidor e, ao mesmo tempo, esse processo de produção de consumidor, o investir nele é altamente lucrativo. E isso é controlado pelo capital financeiro. Tudo é dado, existe em número que eu mostrei no livro, claramente, isso é controlado pelo capital financeiro. E como ele é voltado, exatamente, para a produção de um tipo de mentalidade que se coloca como mentalidade, que se coloca o seu lugar no mundo, o seu cotidiano, ligado à mercadoria, é uma ideia antiga, um tal de fetichismo da mercadoria, não? Pois é, esse aí, o grande feiticeiro do fetichismo da mercadoria são exatamente os meios de comunicação. Os grandes sacerdotes são os artistas, os jornalistas que estão nesses meios, os animadores de auditório, eles são os sacerdotes dessa religião do mercado. Então, essa construção torna-se uma construção que só convive com a democracia na medida em que a democracia não questione o mercado. Se vier a questionar o mercado, ela não convive com a democracia. A partir desse contexto em que nós vivemos, que é o contexto real, bem, já que é um contexto real, o que é que se busca, o que é que se pretende, o que é que se deseja, o que é que se pode fazer, aí eu chamo a atenção para uma outra palavrinha-chave, que é a diversidade. que nós não devemos confundir com competição. Você pode ter, como você tem, para dar um exemplo na TV a cabo, TV pra assinatura, melhor dizendo, centenas de canais. Você tem seis ou sete canais de esporte, por exemplo. Ou você tem dezenas de canais de filmes. Mas se você for olhar a competição desses canais de esporte, eles realmente estão competindo pela audiência, estão competindo pelo consumidor. Mas a lógica dele, a maneira como ele te leva o esporte, a maneira como ele trata o assunto esportivo, as prioridades que ele te coloca, tudo isso, é tudo a mesma coisa. É uma questão só de, bem, eu prefiro assistir o jogo do Flamengo, você provavelmente quer assistir o jogo do Corinthians. Acho que quem quer assistir o jantibau que ganhou a Olimpíada, eu não vi. Exatamente. sabe? Né? E no dia que tiver um Flamengo e Corinthians, aí a gente vê o mesmo canal. Quer dizer, não há uma grande diferença, não há diversidade, pode haver competição, do ponto de vista do discurso liberal. Entende? Mas não há diversidade do ponto de vista de diferentes discursos, de diferentes linguagens, né? De diferentes valores éticos, e, sobretudo, de contestação desse ambiente natural do mercado em que a gente vive. Então, o grande esforço que hoje se pode fazer aí, e aí as tecnologias até nos ajudariam, porque você tem uma possibilidade tão grande de introduzir muitos canais, muitas programações, então o grande esforço que se pode fazer aí é que essa introdução de muitos canais não seja apenas comandada pelo mercado, né? Mas sim por políticas públicas que queiram favorecer a diversidade. Né? Aí você vai criar espaços, canais, programações, né? Que vão obedecer uma outra lógica. A lógica comunitária, a lógica regional, a lógica étnica, uma série de outros valores, entende? Que não está ligado necessariamente, até mesmo em termos de linguagem, que não esteja ligado necessariamente à produção dos valores do fetichismo da mercadoria. Entende? Eu tenho a impressão que uma mobilização social, política, mas também uma consciência por parte dos poderes públicos que representem essa mobilização da necessidade de construir esse tipo de política, entende? É o caminho que nós podemos seguir hoje. Entende? E se não seguimos esse caminho, daqui a pouco você tem isso tudo completamente dominado pelo fetichismo da mercadoria. E onde é que entra nessa diversidade, além da garantia, digamos assim, do poder público incentivar, permitir, estimular, como é que fica a questão de uma empresa pública de telecomunicações? Sobre a IBC. É essencial. é essencial. Mas você tem que olhar um outro lado, que é um lado complicado. O público, por melhor que eu considere que é a minha produção, o público está de tal forma condicionado a... Não vou nem dizer aos meios de comunicação, ele está condicionado às suas condições de vida. Entende? E é por isso que os meios são muito eficientes. Eles fornecem para o público aquilo que o público quer ver. Entende? O cara está cansado do trabalho, ele quer ver um jogo de futebol. Entende? Quer ouvir uma música ligeira. Então, é importante que você construa um meio que, ao mesmo tempo, tente trabalhar alternativas, mas, ao mesmo tempo, trabalhe essas alternativas de um jeito, numa linguagem, num processo produtivo, que atrai audiência. Sim, sim. Entende? Você fica no traço. Isso. Essa mediação é absolutamente necessária. Você não faz isso sem recursos. Muito. Você tem que ter gente competente, gente qualificada para fazer. Você tem que ter bons programas. Entende? Eu vou fugir da expressão qualidade, porque a qualidade é muito subjetiva. O que é qualidade para um, não é para outro. O importante é isso, você tem que ter programas que atraem audiência, que te puxem audiência, que tragam gente para te ver. E isso exige recursos, competência, boa imagem, uma série de fatores assim que são muito subjetivos. São muito subjetivos mesmo. E tem uma questão que é preciso pensar, Soriano. No mundo inteiro, você teve ao longo do... Eu costumo falar muito isso também. Esses modelos de TV pública que hoje são muito usados como modelo para nós aqui, chamadas TVs públicas, já fala-se muito da BBC. Esses modelos corresponderam a um padrão de acumulação capitalista que era aquele padrão que a gente chama de fordista. Era um tipo de sociedade. Esse tipo de sociedade de massa muito padronizada, muito centralizada, com um tipo de padrão de trabalho, de roteiro de trabalho muito repetitivo, e com uma série de questões políticas e ideológicas que se colocavam nos anos 30, nos anos 40. No ano 40, teve uma guerra. E, finalmente, no pós-guerra, né, Marco? Pois é, e o pós-guerra. Esse processo se rompeu a partir dos anos 70, a partir da tal crise contra a Tchefiana. E a sociedade hoje tem muitos outros valores. o que aconteceu nas emissoras públicos estatais europeias? Primeiro, até os anos 80, por aí, elas tinham praticamente 100% do mercado em seus países. Perderam. Perderam e, a cada ano, elas perdem mais audiência. Entrou essa televisão segmentada, televisão do futebol, televisão do filme hollywoodiano, televisão feminina, esses vários canais que começaram a tomar público dessas emissoras. Como é que elas reagiram a isso? Elas reagiram a isso também se tornando emissoras segmentadas. Então, você tem uma BBC Kids, uma BBC Esporte, uma BBC Notícias, uma BBC Generalista, mas elas também tiveram que buscar esse modelo segmentado para tentar enfrentar essa competição que vende a TV comercial, sobretudo pelo cabo e pelo satélite. Agora, mesmo assim, elas estão perdendo audiência ano a ano. Então, como é que você responde a este ambiente que está hoje aí, a esta sociedade que está hoje aí, com uma televisão que a gente pudesse considerar pública alternativa, que produzisse um discurso diferente disso que está aí? Eu penso que é isso que eu estava falando. Por um lado, você tem que assegurar, tudo bem, já que você hoje tem uma possibilidade de infraestrutura que te permite multiplicar canais, tanto na televisão aberta, quanto, você tem que considerar o pacote, aberto, cabo, satélite. Então, você tem aí um enorme pacote de possibilidade de diversificar. Sem falar da internet, sem falar da internet. Então, você tem que considerar por um lado que é onde o poder público pode intervir. Olha, vamos distribuir melhor isso. Vamos distribuir melhor isso. aí a Constituição Brasileira fala um terço, um terço, um terço. Ok, então, nós não vamos distribuir melhor só o espectro aberto, não. Vamos distribuir melhor também o espectro fechado. Porque é espectro também, o cabo é espectro. Sim, sim. Entende? Então, vamos distribuir melhor isso aí. Agora, a partir do distribuir melhor isso aí, entende? Bem, aí você tem que ter um conjunto de políticas e também tem que ter uma visão dos atores de que eu não posso produzir para trás. eu não posso fazer discurso para os meus. Eu tenho que disputar o discurso lá e a partir daí entender o que que essa sociedade quer ouvir e entrar no que ela quer ouvir para trazê-la para o que eu quero falar. Muito bem, muito bem. Gostei, adorei. Muito bem. Olha, eu queria lembrar que quem quer perguntar, já chegaram algumas perguntas aqui, teve.fabramo.org.br Você disse que sem falar na internet, mas vamos falar de internet agora. Há pouco tempo atrás nós tivemos um grande debate nacional e uma conquista importante que foi o marco civil do setor. Fala um pouco sobre isso para nós, Marcos, por favor. Primeiro, o marco civil da internet é a primeira legislação no mundo sobre a internet. Nisto, o Brasil é um país absolutamente pioneiro. Essa legislação brasileira está sendo estudada em outros países e há uma tendência de alguns outros países inclusive virem adotar algo parecido que o Brasil já adotou. O marco civil nasce de uma disputa que começa no Congresso Brasileiro, mas não é só no Congresso Brasileiro, está em vários lugares, de um movimento para que o Estado comece a intervir na internet de uma forma repressora, porque a internet tem servido para um conjunto de práticas até mesmo criminosas, que qualquer um vai considerar criminoso. Há outras práticas que alguns consideram criminosas e outras não, como é o caso da chamada pirataria, que afeta direitos autorais e coisa e tal. Então isso em vários países do mundo e no Brasil não foi diferente, começou a atrair a possibilidade de intervenção do Estado para coibir essas práticas. E nós aqui fizemos e reagimos a isso de uma forma muito positiva, introduzindo um marco legal que não pode ignorar que os problemas existem, mas que estabelecem regras muito claras de como enfrentar o problema que não seja necessariamente de uma forma policial repressora, mas que seja de uma forma legal, legítima, na justiça, na justiça do Estado liberal, da democracia liberal, em que você não é, quer dizer, você é inocente até prova em contrário. E está bem controvérsico hoje em dia. É verdade, é verdade, é verdade. Para alguns... Para alguns está um pouco diferente. Pois é, exatamente. Mas para o marco civil, você de fato é inocente até prova em contrário. um exemplo muito claro, quer dizer, na legislação americana existe um princípio em que se alguém diz que tem um determinado vídeo no YouTube e esse vídeo infrige um direito qualquer ou tem uma pornografia ou qualquer coisa do gênero e denuncia isso, na mesma hora o YouTube derruba. Entende? Essa legislação brasileira não permite isso. Entende? Ela não permite isso. Você tem que denunciar na justiça e aí você vai confrontar na justiça, se sim, se não. Entende? Então ela te dá uma série de proteções, inclusive ao provedor de acesso, que já não é mais obrigado a derrubar qualquer povo, sei lá o que vai acontecer comigo. Não, o provedor de acesso não é responsável pelo conteúdo. O responsável pelo conteúdo é quem colocou o conteúdo lá. Então ela tenta assegurar a liberdade de expressão, tenta assegurar a privacidade do cidadão, uma série de elementos assim e um elemento também muito importante que é chamado a neutralidade de rede. Ah, sim, eu vou perguntar exatamente isso. Isso é para valer, mas... Olha, você acabou de me fazer uma grande pergunta. Por quê? A lei é brasileira, mas o Google é americano, o YouTube é americano, o Facebook é americano, o Skype é americano. até que ponto esta lei brasileira consegue coibir, entende? Vai efetivamente se implementar em cima de empresas que tendem a alegar, não, a minha lei é americana. Eu acho que esse é o grande problema hoje. Nós estamos vivendo uma experiência muito interessante sobre isso. De vez em quando você tem juiz brasileiro fazendo coisa aí, como alguém que mandou tirar o WhatsApp de todos os celulares do Brasil, entende? Porque o WhatsApp simplesmente se recusava a cumprir uma ordem judicial. Sabe o que dizer? São arrogantes. A verdade é essa. Vamos falar claro. Entende? São arrogantes, são colonialistas, são imperialistas, entende? E não reconhecem a legislação nacional de um tal de Brasil. Entende? Então, há um teste aí, você vai começar a viver um período de testes interessantes para o marco civil, na medida em que a gente começa a querer implementá-lo. Entende? Cabe à justiça brasileira começar a pegar o marco civil e botar em vigor. Entende? Existem elementos ainda que precisam ser regulamentados, essa regulação começa a demorar, até porque, sobretudo na questão da neutralidade de rede, existem contradições muito fortes, setores econômicos, mesmo aqui dentro do Brasil. Basicamente, as operadoras de telecomunicações, elas querem, se possível, revogar, já não dá mais para revogar, mas vamos ver se conseguem revogar na regulação. Entende? Então, o processo regulatório está muito difícil de avançar porque está tendo, eu sou lá do comitê gestor da internet, então eu sou testemunho, estou vendo, estou participando da discussão, está tendo um debate muito forte em cima dessa questão. mas acho que vale a pena a sociedade ficar atenta porque é isso que eu falei, o marco civil hoje é uma lei brasileira, é exemplo mundial, ao mesmo tempo que é um exemplo positivo, é também um exemplo negativo, porque tem muita gente que fica, poxa, se essa moda pega, entende? Então, como é que nós vamos colocá-la em prática em cima dessas corporações que não respeitam nenhum outro tipo de legislação que não a legislação ultraliberal americana, vai ser uma história curiosa para a gente viver nos próximos três, quatro, cinco, dez anos. Sim, mas todavia é um campo de disputa onde a gente entra pelo menos com uma conquista importante. Com certeza, mas é com certeza, eu acho que nós, inclusive como brasileiros, temos que nos envaidecer de termos feito essa lei, dessa conquista, com certeza. Muito bem, Marcos, antes de entrar na pergunta, esse tal curioso, tem gente de todo o Brasil aqui já fazendo perguntas, mas tem uma que é importante antes da gente passar para dialogar mais diretamente com o pessoal que está nos assistindo. É o tema do projeto de lei de iniciativa popular sobre democratização das comunicações. Como que nós popularizamos essa campanha, essa disputa? Bem, o projeto de lei de iniciativa popular para democratizar as comunicações que foi uma construção coletiva, social, debatida de um amplo movimento político pela democratização dos meios e veio sendo construída desde a Conferência Nacional de Comunicação que arrolou umas 600 teses nessa linha. A partir dali, essas teses foram debulhadas, discutidas e vão gerar 20 pontos para a democratização dos meios, uma plataforma e dessa plataforma então acaba se construindo um projeto de lei com, se não me falha a memória, se eu não estiver enganado, de 32 artigos e muitos parágrafos, etc. e que hoje pode ser acessado através de um sítio na internet que é o www.parexpressaraliberdade.org.br Está lá. E está lá digamos, folhetos, textos explicativos de o que é esse projeto de lei e também folhas que podem ser baixadas para que as pessoas recolham assinaturas de apoio. A ideia que é uma ideia de fundamento constitucional é que se você conseguir um milhão de assinaturas você consegue colocar esse projeto para tramitar no Congresso Nacional. Exatamente. Aí ele entra no Congresso como um projeto de lei que tem que tramitar normalmente. Eu queria deixar assim, destacar o seguinte que esse projeto que está lá não deve nunca ser encarado como um projeto pronto e acabado. É apenas um projeto para disparar um processo legislativo. Até porque a gente sabe que ao chegar do processo legislativo ele vai sofrer as mudanças próprias de um debate. Então, diferentes setores, pessoas, grupos, podem achar isso aqui eu não gostei. Não tem problema. Isso é um processo de discussão. O importante é você ter um documento que possa motivar o debate parlamentar, que possa provocar, que possa forçar o debate parlamentar. E esse documento só vai chegar a cumprir esse papel se ele tiver essas assinaturas. Então, hoje é uma tarefa fundamental colher essas assinaturas e qualquer cidadão pode pegar ali a folha e sair colhendo assinatura na rua e mais. E para entender o projeto é acessar essa página na internet. O Marcos aqui da Fundação Penseu Abramo fazemos parte da campanha e vai ser um novo estímulo na edição dessa conversa, dessas entrevistas, nós alientarmos de novo o link da iniciativa popular para a democratização da comunicação. Exato. O projeto tem um conjunto de novidades em termos da legislação brasileira. Ele é absolutamente constitucional. Eu chamaria inclusive atenção em uma dessas reformas constitucionais que foi feita em 2002 introduziu na Constituição se não me engano é o primeiro parágrafo do artigo 223 se não estiver enganado. Produziu na Constituição um conceito de comunicação social eletrônica e dizendo que a comunicação social eletrônica não importa a plataforma se pelo ar se pelo cabo se pelo satélite não importa a plataforma ela tem que respeitar os princípios do artigo 221 que é aquele conhecido artigo que diz que rádio e televisão devem servir para a informação educação cultura regionalização etc. etc. Então esse artigo esse conceito de comunicação social eletrônica implica no seguinte se alguém ainda tinha alguma dúvida é que o artigo 221 não se aplica apenas a rádio televisão aberta se aplica a rádio televisão por qualquer meio e eventualmente até IPTV que é uma televisão pela internet internet entende Então o PLIP nesse projeto de iniciativa popular abriga este conceito ele não é uma lei de regular a radiodifusão ele é uma lei de regular a comunicação social eletrônica associada com o artigo 221 com um conjunto de outros artigos da constituição e nesse sentido ele introduz um princípio importante que a gente no marco civil chama de neutralidade de rede mas que na visão um pouco mais ampla a gente chama na verdade de regulação por camada que é você separar a infraestrutura do conteúdo da programação hoje nós estamos muito habituados com a ideia de que a emissora de televisão detém o canal de transmissão detém as famosas frequências de 6 MHz o canal 4 7 muito bem este este modelo que é o modelo fordista que é o modelo construído lá nos anos 20 do século 20 vai fazer 100 anos daqui a pouquinho né esse modelo pelo menos na regulação europeia ele foi revogado e hoje as emissoras de televisão não detém mais a frequência nem na atmosfera a gente quando fala por exemplo da BBC todo mundo pensa BBC como emissora de TV não a BBC é uma programadora as frequências pelas quais a BBC chega eu estou citando a BBC porque ela é mais conhecida mas poderia falar da RD alemã de qualquer outra entende as frequências pelas quais a BBC chega no lar nos lares é de uma operadora de telecomunicações que ganhou essa concessão para transportar o sinal da BBC entende então nós estamos propondo no Plipe que esse modelo seja adotado no Brasil qual é a vantagem porque este operador sobretudo quando você tem uma televisão comercial muito poderosa como é o caso brasileiro esse operador tem interesse na famosa competição ele tem interesse de botar mais gente passando pela rede dele entende então você pode ter um modelo aí de repartir os canais de pluralizar a programação esse tipo de de multiplexar que é linguagem técnica então nós estamos uma das ideias do Plipe é exatamente essa separação de camadas outras ideias são aquelas realmente de criar critérios mais rigorosos para você fazer respeitar direitos para você fazer respeitar grupos vulneráveis criar um conselho de comunicação que não pode ser um conselho executivo que a nossa constituição não permite mas que seja um conselho construtivo forte no tempo de vista de formular políticas eu acho que cria uma figura importante o Plipe que é um promotor público voltado para a comunicação entende hoje quando acontece como já tem exemplos por aí de algum grupo social se sentir ofendido por causa de algum tipo de programa de TV ele tem que procurar um juiz e procurar ministério público e interessar o ministério público interessar o juiz em investigar aquele ponto certo mas ao momento que você cria uma figura de um promotor público para este campo específico você não tem aquela figura institucional do Estado que vai estar exatamente verificando até que ponto a programação está cumprindo as suas finalidades ou acolhendo eventuais críticas denúncias quando se tratar dessas questões que muito nos preocupam que são as questões ligadas à discriminação questões ligadas à infância e juventude violência essas coisas assim então são aspectos que o Plip ele é moderno ele atualiza a legislação em função dos problemas da sociedade contemporânea e ele é mais amplo porque ele está tratando da comunicação social eletrônica não apenas da rádio difusão aberta embora é verdade que em alguns pontos ele toca diretamente dado as nossas características dado o momento que o Brasil vive nas questões da rádio da rádio difusão aberta é bom acrescentar se você me permite porque a grande crítica que se faz é censura não não é censura não é censura porque você não está estabelecendo nenhum órgão que vai ficar ali olhando isso aqui pode isso aqui não pode não existe nada disso e a constituição brasileira muito claramente diz que é que é livre a expressão do pensamento é livre a produção artística né e o Plip inclusive está tratando de meios de comunicação social eletrônica não está tratando de imprensa confunde-se tudo aqui nesse país mas não não está tratando de imprensa está tratando de meios de comunicação social eletrônica o confunde-se aí também está nessa linha da produção da confusão a produção da confusão também é direcionada digamos bom nós temos aqui várias perguntas tem gente de João Pessoa Niterói São Paulo Maringá no Paraná Fortaleza Porto Alegre Piracicaba Anápolis Uberaba a primeira vez que eu vi um espectro tão grande assim tema tem muitas perguntas Marcos é multiplicação do espectro tem muitas perguntas aqui que do meu ponto de vista já foram tocadas ou mesmo respondidas por você até outras que são muito específicas de como fazer uma rádio comunitária no bairro que eu sugiro que a gente bote no link uma explicação para o pessoal fazer rádio comunitária tem lei sobre isso sim tudo o que então o Jorge Luiz e João Pessoa perguntam o seguinte Marcos presença de empresas como a Netflix mexe com o cenário brasileiro? essa é ótima pergunta tem outra que vamos dizer quase na outra ponta é da Tereza de Uberaba por que quase não vejo produções brasileiras na TV a cabo? essa é outra ótima pergunta então você quer falar sobre essas duas depois a gente passa a trazer mais posso falar eu vou começar eu vou inverter eu vou começar pela Tereza de Uberaba Uberaba que a gente quase não vê produção brasileira na TV a cabo é a gente tem hoje tem hoje uma lei a lei 12.485 que também tem uma certa vaidade se me permitem de ter participado na construção dessa lei né que foi relatada pelo deputado Jorge Bitado PT do Rio de Janeiro não é mais deputado infelizmente agora na última na última eleição não se reelegeu atualmente ele é o presidente da Telebras mas essa lei que foi uma lei discutida no congresso durante quatro anos com pressões contra pressões e foi um troço ela também adotou um conceito que em boa parte esse conceito a gente trouxe da Europa mas em parte ele foi desenvolvido aqui que é o conceito da da cota de programação o que é muito importante significa dizer que todo canal chamado de espaço qualificado eu vou dizer o que é isso é obrigado a transmitir no mínimo três horas e meia de programa brasileiro por semana sendo que metade dessas três horas e meia tem que ser programação independente espaço qualificado é definido pela negativa e aí eu posso garantir que isso foi uma definição que nós trouxemos realmente da legislação europeia é aquele que não é jornalismo esporte publicidade programa de auditório shows esse tipo de coisa o que significa dizer a rigor que é o programa que é o espaço do filme do desenho animado do documentário de alguns tipos de reality shows nem todos é aquele espaço artístico é meio difícil de se definir o que é arte então ficou mais fácil definir pela negativa pelo que não é então hoje você tem um espaço que é pequeno mas nos canais de filme nos canais de documentário nos canais infantis de desenho animado esses canais incluindo os estrangeiros os canais da Time War os canais da Disney são obrigados a passar uma produção brasileira 3 horas e meia semanais é pouco é a legislação europeia estabelece 50% metade 3 horas e meia semanais no entanto foi aquilo que a gente conseguiu no cenário político brasileiro na legislatura brasileira com os deputados e senadores que nós temos e também mais uma vez eu tenho que lamentar com a prudência vamos dizer assim com que o governo se comporta nessas questões que fica não entra muito forte quando é quando entra então uma série de fatores acaba que essas 3 horas e meia foram uma conquista nós reivindicávamos no momento que a gente estava construindo esse projeto a gente queria mais e conseguimos segurar nas 3 horas e meia e não só acho eu pode ser que não seja a experiência da Tereza mas a minha experiência é que hoje comparado com o que era a TV por assinatura brasileira uns 5 anos atrás um simples zapiar você esbarra em programa brasileiro com mais facilidade do que uns 5 anos atrás como os números da Ancine claramente mostram que em todos os canais inclusive nos estrangeiros houve um substancial aumento de programação brasileira entende então esse é o cenário que nós temos esse é rigorosamente o cenário que nós temos houve um substancial aumento de programação brasileira embora é verdade três horas e meia semanais você é como mínimo é como mínimo como mínimo é como mínimo claro mas aí eles ficam no mínimo eles ficam no mínimo então como essas três horas e meia acaba que você o cara coloca isso em um determinado dia tem que ser no horário nobre mas o horário nobre vai de meio dia meia-noite ele coloca isso em um determinado horário em um determinado dia nos outros dias você não vê nada então isso realmente acontece então é um esforço nosso agora para ver se conseguir se consegue aumentar se elevar isso isso é um ponto e aí entra as novidades como o Netflix Netflix cabe nessa lei a linguagem técnica está chamando serviços como Netflix WhatsApp e alguns outros de OTT over the top estão acima do topo entende e não é só no Brasil em todo o mundo essas inovações criam uma série de dificuldades né porque o Netflix a rigor é uma grande videolocadora sim e como tal ele está matando as velhas videolocadoras de bairro já morreram já morreram pois é já morreram e como tal também ele vai criando de novo a mesma lógica ele vai te criando um padrão um padrão de consumo aquele bloco bosta ontem mesmo eu estava vendo uma lista de filmes que vão ser que está anunciado que vão sair do catálogo Netflix então corre para comprar o seu DVD se você conseguir comprar porque daqui a pouco você não vai ver mais nada ou saudosista ou saudosista pois é exatamente daqui a pouco você não vai e não um dos filmes que está saindo do catálogo Netflix é o Gladiador que não é nem tão velho assim que velocidade pois é que não é nem tão velho assim é um filme interessante já está saindo do catálogo quer dizer daqui a pouco você vai estar submetido um cara que está chegando aí com 15 anos 16 anos 17 anos vai começar a se interessar por filme daqui a pouco ele não vai ter aonde onde é que eu vou achar um Carlitos ou um Humphrey Bogart um museu entende olha tem que ter um museu em cada lugar para poder quer dizer então o problema é muito complicado e como é que eu legislo isso o ministro Bezuini felizmente anunciou que está preocupado em legislar isso a Ancine está preocupada em legislar isso eu sei que os países europeus estão preocupados em legislar isso agora como que em princípios quer dizer é um pacote a sede é Estados Unidos as decisões são lá como é que eu vou criar não é não é nem quando quando é uma legislação em cima de uma programação linear é mais fácil agora quando na verdade você tem uma cesta não você tem uma cesta de tomate e o consumo é individual sou eu que escolho e você que escolhe amigo a tua cesta tem tomate abóbora cebola alface rúcula não você tem que botar espinafre nessa tua cesta tá bom eu ponho espinafre na minha cesta mas você que escolhe eu não gosto de espinafre entende sabe é muito complicado realmente esse negócio eu penso que é necessário você ter uma política que dificilmente pode ser uma política de obrigações de compulsórios coisa e tal mas você tem que ter uma política de Estado no sentido de no mínimo fomentar um tipo de produção que possa caber dentro dessa cesta e atrair as pessoas entende quer dizer você tem que ter uma política de fomentar uma política de oferta fomentar uma indústria nacional fomentar um emprego nacional de criar esse e de novo você cai numa política que não é só cultural ela é industrial ela é econômica você está criando uma indústria você está criando um mercado de trabalho para artista para escritor fora o pessoal ali inclusive o pessoal que carrega a lâmpada quer dizer você está criando um mercado de trabalho motorista tudo isso é uma política industrial entende e ao mesmo tempo cultural está me parecendo eu não pensei muito nisso Soriano mas está me parecendo que esses OTTs eles de fato têm dificuldade de legislação a outra coisa também que você pode criar é o seguinte que a gente não pode esquecer e alguns colegas meus estão esquecendo alguns companheiros aí de luta estão esquecendo eles são sugadores de recursos cada vez que você assina um filme no Netflix você está mandando dinheiro para os Estados Unidos cada vez que você está aqui usando o WhatsApp ele está pagando imposto para os Estados Unidos isso é real isso é real posso fazer isso não sabe tão tolinho na liberdade não, peraí eu estou jogando trabalho para os Estados Unidos estou tirando trabalho do meu país aí é um lugar onde eu posso intervir porque eu posso realmente criar mecanismo que obriga essas empresas a virem para cá a pagar imposto aqui entende eu posso negociar isso eu voltaria aí para uma discussão que foi muito forte nos anos 70 e depois desaparece que era o famoso fluxo de dados transfronteiras em determinado momento alguns países entre eles o Brasil Brasil Canadá França alguns outros começaram a descobrir poxa a gente taxa tecido automóvel computador e aqui o cara para entrar aqui ele tem que passar pela alfândega mas está surgindo um negócio aí que é difícil barrar e que não tem alfândega aí começou um debate mundial chamado tráfico de dados transfronteiras que nos anos 70 era mais fácil de travar porque como esses recursos todos eram muito menores as velocidades eram menores não tinha essa miríade de empresas eram grandes corporações tipo IBM então era possível você investigar e obter e o Brasil conseguiu saber exatamente como é que se dava esse fluxo e de repente virar dizer para uma empresa como IBM como o Brasil disse naquela época eu tenho um livro chamado a lógica do capital informação em que eu descrevo isso eu tive acesso a um documento e aí eu peguei esse documento e descrevi nesse meu livro a lógica do capital informação então era possível dizer se você quiser determinadas vantagens do governo incentivo apoio coisa e tal você tem que pegar o teu servidor e botar aqui e aí ao botar aqui dentro do Brasil está junto com outra pergunta o teu servidor botar aqui dentro do Brasil o teu servidor só para concluir o raciocínio esse tráfico que você fazer com o servidor lá fora você vai passar a fazer aqui dentro e aí vai gerar emprego aqui vai pagar imposto aqui isso é um elemento que se pode negociar você tem soberania para negociar mas você tem que ter uma consciência soberana para fazer isso a pergunta da Ana de Fortaleza porque o Brasil não tem o sistema próprio de internet boa pergunta primeiro eu vou dizer o seguinte eu vou dar talvez seja uma boa notícia para a Ana não é totalmente assim nos últimos anos o comitê gestor da internet o NIC BR vieram construindo e praticamente já completaram essa construção e a Ana pode acessar lá o sítio do comitê gestor que é www.cgi.br e ali vai ter mais informação mas viemos construindo um conjunto de PTTs no Brasil todo exatamente para que pelo menos todo o tráfego de brasileiro com brasileiro não precisa sair para Miami porque a gente não sabe disso as pessoas não mais a pergunta da Ana é muito boa mas você manda eu mando um e-mail daqui para ali esse e-mail vai para Miami e volta entende isto já está acabando o tráfego de brasileiros com brasileiros está crescente o que significa dizer que essa viagem internacional está diminuindo bastante existem dados sobre isso porque nós efetivamente nos últimos anos construímos um sistema de PTTs que é o nome técnica é a sopa de letrinha técnica para permitir esse tráfego interno agora isso não acontecia e isso não acontece em boa parte do mundo exatamente porque a internet nasce nos Estados Unidos e nasce como um projeto militar um projeto do Pentágono e a partir do momento ela se espalha de lá para o mundo e como acaba que para você ter esse tráfego todo você tem que ter cabos entre eles cabos submarinos você tem que ter satélites quando não tem o cabo você tem que ter satélite e esse tipo de investimento é um investimento altíssimo essa infraestrutura mundialmente está na mão de uma dúzia de empresas 15 empresas uma coisa assim uma dessas empresas chama-se Level 3 que é uma empresa sediada nos Estados Unidos ela detém 70% do tráfego mundial da internet 70% passa pelos cabos e satélites da Level 3 no caso do Brasil todo o nosso tráfego de internet sai de Fortaleza exatamente ali sai uns 3 ou 4 cabos né ou então satélite que tem satélite aí brasileiro brasileiro não era brasileiro mas eu vou falar exatamente sobre isso que liga o Brasil com Miami ou então com Europa né até a privatização da Telebrash estes cabos ou pelo menos nós tínhamos na época tínhamos menos cabo faz uns 15 anos mas era um cabo ou dois e o satélite nós tínhamos 4 satélites eram brasileiros geridos por brasileiros na mão de empresas brasileiras que era Embratel e o sistema Telebrash né a privatização num dos atos que eu reputo dos mais criminosos estou falando em público então eu sei que eu estou falando do presidente Fernando Henrique Cardoso entregou os nossos satélites e os nossos cabos para corporações americanas quem acompanhou as denúncias do do Snowden sabe muito bem o que isso significa nós tínhamos nossos satélites e hoje as nossas comunicações estão na mão dos americanos na mão da INCI ela não é diretamente a empresa é outra mas ela é que está ali por trás acompanhando tudo felizmente a a recuperação da Telebrash pelo presidente Lula né eu fiz aqui algumas críticas mas também vamos fazer alguns elogios a recuperação da Telebrash pelo presidente Lula né tornou possível a retomada de um projeto que a gente não precisaria nem estar fazendo que é botar um novo satélite brasileiro e botar de novo o cabo brasileiro nós já tivemos isso estamos de novo voltamos atrás e agora estamos tentando recuperar estamos tentando recuperar e eu espero que a Telebrash tenha recursos né financeiros compatíveis para tocar um projeto e não um projeto simples e parece que ela está fazendo isso com tecnologia brasileira ou parcialmente com empresas brasileiras que estão desenvolvendo tecnologia esse tipo de coisa mas pelo menos a boa notícia é que hoje boa parte desse tráfico de internet que se dá entre brasileiros está já se fazendo dentro do território nacional sem precisar ir para Miami voltar muito obrigado Marcos muito obrigado pessoal várias perguntas feitas aqui especialmente sobre a questão da democratização dos meios de comunicação eu creio que já estão contempladas esperamos ter você outra vez aqui e outras oportunidades seja sempre bem-vindo você sabe que a casa aqui é sua obrigado estou sempre à disposição esse é um tema que precisa ser muito discutido pela sociedade precisa ser esclarecido pela sociedade é um tema às vezes esotérico difícil complicado e eu estou realmente há muito tempo nesse debate sempre disposto a discutir participei da constituinte lá de 88 e é muito bom quando a gente vê até quem já está nessa trajetória quando a gente vê exatamente que esse assunto ganha cada vez mais participação popular participação de movimentos sociais cada vez mais a sociedade brasileira está atenada preocupada e tentando entender tentando intervir tentando construir um projeto que possa ser democrático e que possa ser também nacional para as comunicações brasileiras agradeço a oportunidade de ter tido esse diálogo com vocês muito obrigado obrigado mesmo e aí e aí e aí Obrigado.